Fala pessoal, beleza? Você está no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que está na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Mas ao longo de vários tempos da humanidade, tem vários processos que são comprovados, que, por exemplo, a vida continua, que há a reencarnação, que existem entidades, espíritos. Por exemplo, tem um médium, se não me engano foi no comecinho do século XX, o Peixotinho, ele era um médium de ectoplasmia e ele era realmente, esses médiums hoje em dia é muito difícil de você ter, você dificilmente vai ter essas situações. Mas ele cedia, então, o ectoplasma dele e a entidade se materializava. Então vocês podem procurar aí no Google e tudo mais, ou mesmo no YouTube. Aquele selo da boca da... Isso, que geralmente o ectoplasma sai pela boca, pelas vias, né? Então nasal, na boca, o mesmo anal, onde tem vias, essa energia sai. Então, por exemplo, até um sintoma de que você é uma pessoa que doa ectoplasma, ou pode ser até um médium de ectoplasmia, mas não que nem o Peixotinho, é você ter aqueles sonhos que você meio que perde os dentes. Não sei se vocês já tiveram. Não, não, não. Então a gente vive vários desses sonhos e a gente que estuda espiritualidade ou que tem algum tipo de mediunidade, isso acontece muito. E às vezes até você acorda meio cansado, exausto, porque foi feito algum trabalho de assistência espiritual que foi usado a tua energia. energia, e aí essa energia sai por onde? Sai pela boca, geralmente é pela boca. Então, como é uma energia vital que sai, é como se os dentes estivessem caindo. A percepção que o corpo entende enquanto você está dormindo. Porque nos dentes, ossos, é onde que está o quê? Onde que está a energia vital. Então a nossa energia está dentro dos ossos, vamos assim dizer. É meio que a carga da bateria durante uma encarnação inteira. Então isso sai, então, por essas vias, né? Então assim, comprovação existe, né? Inclusive esse, tinha o, se eu não me engano, o próprio Peixotinho, o Chico Xavier, se o pessoal quiser até, que está acompanhando, pesquisar no Google, se eu não me engano, era o Peixotinho ou o Mirabelli, um desses dois médiums, que eram brasileiros, que tinham esse dom da ectoplasmia, eles faziam experimentos, tiravam a foto. Então, por exemplo, estava eu e o Bruno, tá? Aí o Bruno é o doador de ectoplasma, tá? E aí num lugar especial, e isso estão falando já, tipo, 30, década de 30, 40, sabe? Aqui em 1930, 40, mais ou menos, o Chico Xavier ainda era jovem, assim, sabe? Ainda bolava a corda. Isso, e aí aqui se materializava uma entidade, um espírito, totalmente visível, visível. É tipo, como se estivesse aqui, e falou, e aí, beleza, como se estivesse aqui. E tirava a foto e o Chico Xavier assinava atrás, como o maior médium que a gente conhece, né? E acho que isso é inegável, né? Ou pelo menos o maior médium conhecido, não que não existiam vários outros médiums, né? E ele assinava atrás, dizendo que, ó, isso aqui é um efeito de ectoplasmia, e essa aqui é uma materialização.